Torta de tatu Que no balaio tem também Um som bordão Bordando som Bordão, violação Diz um disco e viu Que no balaio viu também Um pega-lá Um toma-lá Da cá do samba Um caldo de feijão Um vatapá No coração Boca de cirio Na morada Um mexilhão Água de benzer Linha de passe Chimarrão Pabaluarie Ravul de arraio Confusão Iê, iê, iê Valeu Iê, 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 iê Wilker Cruz Oi Salve, salveira Cana, cafuné Fandango e caçulê Sereno e pé no chão Bala, candomblé E o meu café cadê? Não tem Vai pão com pão Já era tirolesa O Garrincha A Galeria A Marim que veio Vai dar balsa E hoje em dia Rola a bola É sola Esfola a cola É pau a pau E lá vem portelas Que nem marquês de pombal Só se vai mal Só se vai mal Mas viva o carnaval Lights e sarongues Com o deslouro Que lhe compre Meu pirão primeiro É muita marmelada Puxa a sapo Cata a resto Pata o jogo de cabrês E apedalada Em pé pra outro nariz Na cara do juiz E aí? E a quem faça uma cachorrada Fique na banheira Ou jogue pra torcida Feliz da vida Para vai lá Oi Tô aqui Tá Tá E tá Para vai lá Para vai lá Toca de tatu E se pá E bozebua Rabada com Engu Rabu de saia Naco de peru Naco de popo Com tortur E polu de fubá Barriga d'água Há um disco que tem Que no balaio Viu também O som Bordão Bordão Do som Dedão Violação Diz um disco Viu Que no balaio Viu também Pega lá Toma lá Taca do samba Do samba Do samba Do samba Do samba E o que é cruz Aplausos 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 Aplausos